Olá, sétimos anos, tudo bem? Aqui é a professora Janaína de Arte e nessa videoaula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a arte urbana e a técnica utilizada por alguns artistas da linguagem urbana, que é o Lambi-Lambi. Esse nome, um tanto quanto estranho, engraçado, ele designa uma técnica que é muito comum e muito utilizada pelos artistas de rua. Esse nome vem em menção à técnica mesmo do Lambi-Lambi, que é uma técnica de colagem, onde o artista de rua faz a arte dele de uma forma digital, imprime várias versões dessa mesma obra. E aí, quando ele vai colar essa obra nos espaços públicos, ele utiliza uma mistura de uma cola, então ele pega uma cola branca, aquela cola comum mesmo que a gente utiliza, uma cola escolar, aquela cola branca, mistura uma parte da cola branca com a mesma parte igual de água. E ao fazer essa mistura de cola com água, ele utiliza um pincel, uma escova, que ele aplica essa cola sobre o papel na superfície que ele quer pregar a arte dele. Então, esse movimento do pincel passando a cola no papel traz a origem do nome, que é a técnica do Lambi-Lambi. Então, vamos conhecer um pouquinho a origem dessa técnica, de onde ela surgiu, qual é a estética dela, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso na nossa aula, porque no capítulo em que a gente está agora, fala um pouco sobre essa técnica e a nossa atividade dessa semana tem a ver com a técnica do Lambi-Lambi. Então, vamos comigo aí, seguindo pelos slides. A origem dessa técnica do Lambi-Lambi, essa arte de colar cartazes na rua, não é uma coisa só do século XX, não. No final do século XIX, com o surgimento da indústria de impressão em massa, que foi com o surgimento da imprensa, criada pelo Gutenberg, possibilitou a criação dessa nova mídia, que eram os posters, os cartazes. Esses posters, esses cartazes, eles surgiram, então, no final do século XIX, e com essa nova tecnologia, com essa nova técnica às mãos, vários artistas utilizavam isso para fazer publicidade, para fazer propaganda. Por exemplo, os circos, que eram grupos itinerantes, os circos que faziam espetáculos itinerantes, ou seja, se apresentavam em uma cidade, depois se apresentavam em outra cidade. Quando eles chegavam em uma cidade para divulgar o trabalho deles, que eles estavam se apresentando naquele espaço, eles faziam esses cartazes, esses posters, e espalhavam esses posters pela cidade. Bem, então, não é uma arte, assim, tão nova, tão recente, né? Essa técnica já existia aí desde o final do século XIX, né? Então, com o surgimento da imprensa, surgiram os primeiros posters, os primeiros cartazes, e uma das indústrias que mais utilizou esse formato de cartazes foi o próprio circo, né? Que a gente tem aqui até um cartaz do circo. Por que que esse tipo de mídia se tornou, assim, tão popular e tão comum com o surgimento da imprensa? Porque ela tinha um custo baixo, um baixo custo, e era uma forma rápida de disseminar mídia. Hoje a gente vive essa era tecnológica, virtual, né? Que a gente tem as redes sociais, a gente tem a internet, onde a mídia, ela se propaga de uma forma muito mais veloz, muito mais rápida. Mas, para o século XIX, essa mídia era a mídia de mais rápida disseminação que havia naquele período, tá? Bom, prosseguimento aqui, pessoal. A arte urbana, ela tem essa característica de ser uma arte de protesto, né? Ela nasce com essa característica, ela nasce com essa veia artística, né? De protesto. Se a gente parar para pensar, quando a gente fala de arte urbana, a gente está falando de todo um movimento hip-hop, né? O movimento hip-hop, ele traz aí o grafite, ele traz o rap, ele traz o break dance, né? Traz, dentro da técnica da arte visual, a técnica do lambi-lambi. E a arte urbana, então, ela tem essa forte característica de ser de protesto. De protestar sobre alguma coisa, de mostrar uma crítica social, né? Enfim, ela tem essa forma de nos sacudir, de mexer com a gente, né? No período do pós-segunda guerra mundial, pessoal, a gente vai ter aí o ressurgimento desses posters com uma força muito grande. E esses posters vêm à tona justamente porque eles eram uma forma de reação ao período que nós estávamos passando, né? Que seria aí, imaginem como é que foi, né? Após a primeira guerra mundial, após a segunda guerra mundial, o mundo ter passado por duas grandes guerras, né? Como é que esse mundo estava se reerguendo, se reconstruindo? Então, essa arte ressurge ali, né? Os posters, os cartazes eram protestos. E também era uma clara reação ao período que nós estávamos enfrentando aí, né? Do período passado pós-guerra e tinha um grande apoio aí ao movimento da contracultura. O movimento contracultural, que tem surgimento aí na década de 60, era um movimento que tentava ir contra vários dogmas que tinham sido estabelecidos, né? Questões culturais que já eram bem estabelecidas. O movimento contracultural vinha quebrar esses conceitos, né? Um exemplo do movimento contracultural é o movimento hippie, por exemplo. Então, turma, junto com o movimento contracultural, que utilizava esses cartazes, esses posters espalhados como forma de protesto nas ruas, né? Vinha aí também essa forte vontade de falar sobre o que estava acontecendo no mundo naquele momento, né? Bem, essa arte, então, tem um caráter muito imediato, ou seja, ele é rápido, é uma mídia rápida, como a gente disse ali na hora que falamos do circo, né? Que de rápido conhecimento as pessoas conseguem, eu faço, crio uma arte digital, imprimo várias versões e é muito fácil sair, então, distribuindo essa mídia. Então, é massivo, é imediato e surge, então, uma categoria, né? Que é a categoria do lambe-lambe, gente, que também é conhecido como it-paste-poster ou, então, test-up, né? Essa técnica, a gente vai encontrar aí nesse cenário vários artistas que vão surgir e que vão explorar esse tipo de mídia, esse tipo de técnica, que é a técnica do lambe-lambe. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? O porquê lutamos, minha, sua, deles, nossa, de vocês, mais dele, a praça é de todos, vive o espaço público, né? Então, assim, é uma forma de protesto, né? Utilizado nas ruas. Diferente das artes de mural ou de murais, né? Ou até mesmo do próprio grafite tradicional, que é feito com spray, O lambe-lambe, assim como o stencil, que é quando o artista faz o molde e aí ele só chega com o molde pronto e grafita, o lambe-lambe e o stencil, eles deixam que o artista se concentre na sua própria arte, ou seja, ele faz o trabalho dele com calma, com cautela em casa ou no computador ou com o molde e quando ele chega na rua, ele só tem que aplicar. Pensando que quando a gente pensa em arte urbana, a gente precisa compreender que para fazer arte urbana, muitas vezes é preciso que o artista tenha uma autorização para fazê-la na rua, né? Se a gente observa essa questão, né? Muitos artistas deixam de fazer a sua arte, porque ela demora em conseguir essa autorização. Ou então ele vai e faz mesmo sem ter a autorização, porque o grafite é diferente do que a gente chama de pichação, né? Mas o que é importante para a gente compreender aqui nesse momento sétimo ano é que é mais fácil de aplicar e o artista pode passar aí mais tempo se dedicando à criação da sua obra do que à aplicação dela nas ruas, né? Quando ela já chega pronta, ele vai aplicá-la na rua. Bom, a técnica, então, o tipo de papel ideal é o A3, né? Que é maior do que o A4. Mas aqui nessa atividade vocês vão fazendo um A4, tá? Mas só quis mostrar para vocês que a técnica mesmo, quando o artista faz, geralmente ele fica melhor visualmente quando ele utiliza o A3. Bom, a cola, pessoal, é duas partes de água para cada parte de cola, tá? Então, no início eu acho que eu falei uma para uma, mas é duas partes de água para uma de cola. Então, fica mais líquido do que cola, né? Mais água do que cola. Bom, a aplicação é a seguinte, você usa um pouco dessa mistura de cola com o pincel, né? Diretamente na parede, né? E cola o pôster por cima mesmo do papel, você passa a cola. E ele fica, vai fixar ali naquela parede, né? Bom, a nossa atividade, a gente vai encerrando o nosso vídeo aí, fica a nossa atividade para essa semana, que é o quê? Crie o seu próprio lambi-lambi, tá? Como? Numa folha de papel comum, tá? Não precisa nem ser a canção, uma folha de papel sem linha de preferência, tá? Mas se você não tiver sem linha, pode ser com linha também. Você vai pensar, qual é a mensagem que você quer passar, né? Nesse momento aí. O que está passando na sua cabecinha? O que é que você quer protestar? O que é que você quer falar para a gente, né? Para o mundo. Você vai, pode fazer manualmente, eu sei que tem um monte de meninos aí que dominam o lettering, né? Que tem letras lindíssimas para poder criar. Você pode fazer manualmente ou digitalmente, eu sei que tem uma galera que manda muito bem no computador. Então, vamos lá, produza o seu trabalho e envie sua arte pelo nosso Google Classroom. Bom, pessoal, é isso. Eu já vou me despedindo de vocês. Eu agradeço muito toda a participação que vocês estão tendo nas minhas aulas. Quem ainda não me enviou os trabalhos anteriores, eu acredito que ainda dá tempo. Entra lá na nossa sala, posta suas atividades, né? Vamos manter os nossos estudos. E agora, nesse momento, um grande abraço para vocês. Beijo carinhoso. Tchau, tchau, pessoal.